Oi, mano, tava dando um rolê aqui, com meu carro do dia a dia, né, a minha Amarok P6, cê tá doido, troquei a capota dela, que aquela outra lá, tava novinha, é que ela tava muito lisa e eu gosto dessa. Peguei ela lá, tava fazendo uma revisão pra deixar a caminhonete nos trinques, né, meu parceiro, porque se a caminhonete não ficar nos trinques, aí me quebra, mano, me quebra, tio. Bora parar aqui, bora olhar pros lados, se bem que não tem ninguém na rua, tá todo mundo de quarentena, não sei porquê, hum, que todo mundo já tá saindo na rua, essa parada da pandemia tá foda. É, talvez sexta-feira eu vou vir buscar meu carro novo, ai, vou vir buscar meu carro novo. Mas antes, deixa eu dar uma abastecida aqui, pra pôr um pirulito, colocar quinquenta quantas. Quinquenta quantas, não dá pra colocar pelo menos da, pelo menos na metade. Mano, eu tô olhando aqui, essa caminhonete aqui, e eu acho que eu sei o que que falta nela. Eu sei o que que falta nela. Falta um som. Mano, eu vou lá no, no cara que mexe com som, vou ver se ele tem, vou ver se ele tá com som da L200 ainda, que eu pedi pra ele guardar. Deve tá lá, né? Mas eu acho que não deve tá, porque deve tá em outra cidade, que ele deve ter guardado lá na outra cidade dele. Vamos ver se tá aqui, se tiver eu vou colocar o som da minha ex-L200 aqui, que o som da L200, que era minha, é meu. Vamos ver, vamos ver se ele tá com som. Ele tá com som, mano, já pedi pra ele levar o som lá na minha oficina, que ele vai montar lá na minha oficina. Segura, mano, o moleque é gente boa demais, mexe com essas paradas de som, tá ligado? Sempre que eu quero mexer no som, carretinha de som, eu venho aí com eles, porque, mano, os caras dominam mexer com som. Na moral mesmo. É igual um exemplo, eu vou trocar o pneu do meu carro de drift, eu tenho que ir numa concessionária boa, que, tipo, vai me patrocinar, vai me dar uns descontos. Mas, graças a Deus, hoje eu tenho uma condição boa, Deus é maravilhoso, e aí eu não, eu, eu tenho patrocinadores hoje de pneu, essas paradas, né? Mano, vou deixar minha L200 aqui, vou deixar eles colocando o som da L200 aqui, e vou ver como é que vai ficar, vai ficar muito bonito. Mano, já passou mais de uma hora, mais de duas horas, mais de três horas, e, mano, o som da L200 tá debaixo da capota. Mano, mas eu vou deixar esse som por enquanto, porque eu uso esse carro aqui pro dia a dia, então, eu só, eu só vou deixar esse som aqui no, no, tipo assim, um mês. Vou deixar esse som aqui um mês. E tá top demais esse som, meu parceiro. Mano, mano, vou parar o carro ali na frente, porque, véi do céu, o som tá top, o som tá top. Esse é o novo som da minha Amarok. E aí E aí Esse é o novo som da minha Maroc Tipo, esse som aqui é o que tava na L200 Deu algumas modificadas nele Aí eu peguei e coloquei aqui, ó Segura Pena que não dá pra tocar música aí ainda Porque tem um fio que não tá no lugar Então, véi, não tem como Tipo, colocar música porque Teve um fio lá que Faltou no lugar, tá ligado? E o fio não tá tendo Nem lugar nenhum, a gente foi todo lugar Vai ter que pedir esse bendito fio Na internet, mano Pra ter noção que o fio É tão, tão, tão difícil de achar Vão parar de dançar aqui, meu parceiro Deixa eu fechar aqui a tampa Deixa eu fechar a capota aqui Papum Peraí Tem alguma coisa Tem um mosquito preso Dentro da capota Olha o barulho que tá fazendo Esse mosquito é foda Vou te contar Mas tudo bem Agora partiu O carrão tá Tá filé Pra nós dar um rolê Eu senti que a Amarok ficou um pouco mais pesada Senti Mas, velho Vai do gosto, tá ligado? Eu não uso muito a carroceria lá de trás Lá onde fica o som Então Não tem por que Eu Ficar com ela Não tem por que eu ficar com ela vazia ali Mano Olha esse desafio Eu pulo aqui, ó Eu consigo pular aqui com minha Amarok Só que o ruim é que ela raspa Quando eu chego aqui embaixo Lá em casa tem um para-choque reserva Porque esse carro aqui Quando eu comprei Veio O para-choque reserva E Essa tampa de trás aqui Onde fica a placa ali, ó Reserva Esses dois opcionais Veio de reserva Aí, ó Olha o que dá pra fazer, ó Ela pula Só que aí depois Ela raspa Se bem que hoje Ela não raspou, não Ó Eu e o Renato Garcia Vem aqui direto, ó É que agora Ela não tá pulando Tanto Porque Ela tá com som Ó Ó Eu pulo daqui, ó Daqui Eu tenho que olhar Tipo lá, ó Só que eu pulo Ó Deixa eu subir aqui no terreno Esse terreno aqui Eu aluguei Tem que ir lá na Na casa do cara Desalugar Segura 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 Tô vindo aqui na favela Tirar aquela foto Com o meu som, né É aquele naipe, né, meu parceiro Cavalinho de pau Segura Daqui uns dias Eu vou buscar meu carro novo Novo Não vou dar o spoiler Segura, moleque Vou deixar Ah, não tem que deixar de frente, né Deixa eu deixar o carro de frente Assim, ó Tô pensando em vender minha R1200 Partiu tirar aquela Fox Fox Johnis Vou tirar aquela Fox Johnis Top Ops.